Os, eu quero te falar sobre tizuki e força cinética. O homem usa muito armas que contam com a força cinética. O que é a força cinética? A força cinética é a massa acelerada resultando em uma força. Por exemplo, a bala de revolta. Se eu pegar uma bala de 22, que é levinha, jogar em uma pessoa, não acontece nada. Se ela for acelerada pelo revólver e pela pólvora, aí ela já mata o sujeito. Isso é força cinética. A gente, quando quer dar um soco em uma pessoa, um tizuki, a gente quer transferir força cinética. Quanto mais peso e velocidade a gente fizer no movimento do golpe, mais força cinética resultará. Não é mesmo? Então, como é que nós vamos usar essa arma natural de força cinética? Vamos começar, por exemplo, com o que a gente usa muito, que é o ghiaku tizuki. Que é o tizuki do lado contrário à base. Olha só. Se eu tiver em pé, chegar o pé para trás, eu vou esquecer de livros, de tudo. Eu vou pensar só no jeito que a natureza fez a nossa anatomia. Pronto. Cheguei o pé para trás para fazer uma base em putz. Olha só como é que o meu quadril ficou. Ficou 45. Quando eu cheguei a perna para trás, meu quadril não ficou de lado. Eu não vou olhar para o meu adversário com a metade só do meu olho, porque predador é águia, pessoas. Ó, é assim que a gente mantém o foco para caçar. É assim, ó. Não é assim. Assim, se eu estiver dirigindo, ó. Pintar um perigo, ó. Você faz assim na hora. Você não vai fazer assim. Então, ó. Pé para trás. Quadril 45. Visão para o adversário, ó. O que vai acontecer agora nesse soco? Vai acontecer três coisas que ele terá. Forma. Kimê. E projeção. Forma. Ó. Kimê. Projeção. É como se fosse água e gelo. Água. O Kimê transforma em gelo. E o gelo é projetado. Então, o quadril está aqui. Que músculos que eu vou usar? Vou usar o músculo da cintura para gerar força? Não. Qual o músculo mais forte que eu tenho? Pernas. Então, eu vou abrir, ó. Vou projetar força com essa perna. Na hora que eu projetar força, meu quadril vai virar. Showman. Encaixado aqui. E vai projetar essa força, ó. Olha esse quadril. Esse quadril, além de fazer isso, ó. O movimento natural dele. Não é isso aqui, não. É isso, ó. Ele vira, encaixando assim, ó. Se eu fosse empurrar, eu ia empurrar uma caminhonete, ó. Olha como é que ele ia fazer. Ele não ia empurrar uma caminhonete assim. Ele ia empurrar assim, ó. Do rami para o showman. Então, eu também vou socar assim, ó. Naturalmente, ó. A base em curte, isso é o final. Você não vai ficar na base e socar na base, como se você tivesse no carro, as molas lá no chão. E você vai perder essa força. Se você atolar a sua base, ó. A base em curte é uma posição final. Não é uma posição que começa e termina. Você está lá no fundo e... Ali. Preso não. Flua. Vamos lá no Maquivara. Estou aqui, ó. Não vou fazer a base em curte encostada aqui no Maquivara e ficar rodando esse quadril aqui, ó. Né? Vou obter força, mas não vou obter tanta força. Olha o que eu vou fazer. Eu vou me posicionar longe, ó. Essa distância, quem vai cobri-la é a projeção. Força com a perna. Quadril. O braço. O braço é como aquela lança do cavaleiro medieval. Não precisa fazer força no braço. Eu só coloco o braço, porque ele vai servir para transmitir a força gerada pelo peso do corpo. Longe, ó. Em cima. Não vou ficar atolado, socando, porque eu quero ganhar força. Outra coisa. Estou aqui. Eu não vou fazer... Não. Isso é gelo. A respiração é que soca, ó. Agora, vou falar um pouquinho de oizuki. Oizuki. Soco andando. Como é que o ser humano anda? Ele anda assim, ó. Ou ele anda assim, ó. Ele anda em guiaco, né? Então, por que que eu vou fazer oizuki assim? Novamente, eu vou atolar meu carrinho lá no barro, né? E vou carregar esse corpo e socar, sendo que eu vou usar mais força para pousar do que para projetar. Não. Novamente, pensando na natureza, se eu vou andar e socar para transferir força, Eu vou usar essa mão para passar essa perna, ó. E depois, ó, vou usar aquele mesmo princípio, trazendo essa perna de trás, que vai trazer força. Novamente, aquele quadril de encaixe. Isso é para você ver, que se você seguir a natureza, e se movimentar de acordo com a anatomia do homem, Você vai ter mais eficiência. É, estilo do cavalo, estilo do tigre, não, estilo do homem, tá bom? Boa!